Sempre sonhei em ser policial rodoviário federal, ser policial federal, será que eu consigo? Preste atenção nesse vídeo. Bom gente, tem muita gente que tem mais de 30 anos, mais de 40 anos, até mesmo mais de 50 anos, fica me fazendo essa pergunta, será que eu consigo ser policial, realizar meu sonho de ser PRF, de ser policial federal? O cara pergunta pra mim, será que ele consegue? Cara, é você que tem que ter essa resposta. Por que você fica nessa dúvida, será que eu consigo? Será que eu consigo? Muita gente nem sabe que não interessa a tua idade. Pra ser policial rodoviário federal, pra ser policial federal, a idade máxima é 75 anos. Teve gente que passou nos últimos concursos com mais de 40 anos, teve gente que foi aprovado com mais de 50 anos, como é o caso do Ronildo, por exemplo, a gente vai até colocar a imagem dele aqui agora pra você, ele como PRF aos 55 anos. E muita gente já tem ensino superior. Pô, cara, ter ensino superior já é o principal requisito pra quem quer ser PRF, pra quem quer ser PF. Ou seja, você já tem tudo pra você realizar esse sonho, só que você fica na dúvida. Será que eu consigo? Será? Cara, a gente só vai saber se vai dar certo esse teu projeto se você tentar. É tipo aquela coisa, né? Só ganha na Mega Sena quem aposta. Então, você só vai ter essa resposta pra essa grande pergunta se você colocar a realização desse teu sonho como prioridade pra tua vida. E eu já posso te adiantar uma coisa. Toda e qualquer pessoa que coloca conquistar a aprovação nesses próximos concursos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal como prioridade já agora, antes mesmo da publicação digital, cara, é o projeto da vitória. É o projeto da conquista, se você fizer isso agora. Fala, mas eu tenho medo de estudar, estudar, estudar e não passar. E se você estudar, estudar, estudar e passar? Sabe? A gente tem que tentar, cara. A vida é pra quem tenta. Vai com medo mesmo. Eu só realizei esse meu sonho de ser policial porque, cara, eu venci esse medo. Eu não deixei o medo me paralisar. Eu fui em busca da conquista do meu sonho de ser policial com medo mesmo. E deu certo. E tem dado certo com muita gente. E eu tô aqui pra te ajudar. Se você tem alguma dificuldade, alguma dúvida, comenta aqui nos comentários aqui desse vídeo. Vai lá no meu Instagram, no Delta Fábio Silva, me segue, que eu tenho certeza absoluta que num futuro bem próximo você vai estar falando. Caramba, Fábio, deu certo. Realizei meu sonho. Hoje eu sou policial. Vamos juntos! Tchau, pessoal!